Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Agora eu quero ver onde você vai falar que nós estamos, que essa aqui eu não tenho nem ideia de onde que a gente está. E esse barco aqui? Duvido que é seu. Não quebrou, quebrou a perna, se não quebrou a perna é que eu duvido, que isso, que isso. Tô partindo para Detroit, hein? Essa cidade aqui não é mais para mim, não. Aparentemente o mesmo está indo no sentido da Detroit, você é, né? Poxa, estou na forma da corte. Ok, está ligado que aqui já era, né? Consegui atualizando em rede. Aqui. Olha aí. Você está ligado no Michael Phelps? Cara, isso é nada mesmo, hein, velho? Está ligado, Michael Phelps? Aluno. Michael Phelps era meu aluno, filho. Ele aprendeu foi com você? Pô, você está ligado que aqui o bração é buqueta, né? Moleque, eu vou te falar que esse grande oficial aí eu não estou com cara de que eu vou voltar não, hein? Tem documento aí, oficial? Você tem documento que dependendo de você voar você vai ser deportado, hein? Vai ser deportado, hein? Cansei não beber água em 10 segundos, filho. Já era. Não, eu estou com fome. Ó, aqui eu cheguei perto. Aqui você deu mole, bebeu água. Nossa, aqui você deu mole demais. Vai lá para você, tá? Abraçado aqui. Tá com medo? Não estou te ouvindo mais, não. Atenção. Corteiro, sim o acompanhamento. Em sentido da nova cidade, Detroit. Apocalizado na rede. Quem chega, não dá no sentido do que está na comestela, senhor? Nem foda, mas você já tá ligado Ô, tô ouvindo de helicóptero te buscar, você tá ligado, né? Nem foda, né? Você tá falando sério? Você tá ligado que helicóptero é o que mais gosta É por isso só anda de bike e faquinha na mão, né? Ó, ó, e essa faca aí? Aqui você vai tomando, oficial Ele tá me esfaqueando a água Que isso, filho? Cara, luta pra cabeça Não, peraí, peraí, você não pode fazer isso não Você tem que preservar a vida do cidadão, caralho Vem Não, que abateu, oficial Porra, acompanhamento limpo, caralho Me deu soco, te dei soco Siga o acompanhamento Cara, minha primeira aventura aventurada, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos chegar lá em Detroit Se você me der uma facada aqui, eu vou te afogar Você já tomou caldo? Não, mais uma que eu vou, vou fazer isso mais não, pode confiar Siga o acompanhamento A gente segue nadando Caralho, mano, que mamata ser oficial O cara não precisa de fazer nada Logo quem? Michael Phelps Jr Olha aí, ó, que cidade maravilhosa Aqui a gente é bem aceito Porra, isso aí eu não tinha pensado antes Você nunca apoiou tanto igual hoje, hein, velho? Papo reto, não vou mentir não Pô, aluno Bate em rádio aí que você perdeu o visual e já era, mano Sai do meu pé, mano Sai do meu pé aí, mano Papo reto, velho Nossa, você apoiou demais Mas tá até quietinho Hein, mano, papo reto Bate aí na rádio, você perdeu o visual e sai fora, mano Vai viver sua vida, mano Deixa eu ser feliz aqui, velho Não vou voltar pra essa cidade de merda, hein, mas não Tão vivendo, tá rodando? Não, que vivendo, mano Tá enchendo meu saco aí, velho Batendo rádio e mandando os outros vêm atrás, mano Que isso? Você até me enganou aí agora Tô pensando em deixar você ir embora Mano, papo reto A gente tava trocando uma ideia mó suave Mas tá batendo rabo Rabo não, rádio pra esses lerdão aí É foda, mano Mano, você não tem nem jurisdição aqui nessa cidade aqui Eu quero é meu advogado Você não pode me prender aqui não, rapá A maior patente Sua maior patente não manda nada nessa cidade aqui não, mano Ela é maluca Cara, você é louco, você vai se prejudicar, aluno Você não pode fazer isso não, irmão Hierarquia, irmão Sua hierarquia tem limite Aqui já não é metrópole mais não, pai Aqui é capital Aliás, aqui é Detroit Porra, nós vamos ficar discutindo De hierarquia aqui no meio da água, velho Ah, nem foda Ih, tem gente aí em cima, hein Tem área aqui em cima, viu Caralho Eu quero saber dos meus direitos Quero saber dos meus direitos Aqui não é capital Aqui não é capital Aqui é Detroit Sua jurisdição acaba aqui, oficial Roleta Tô escutando nada Irmão, eu vou pra minha cidade natal, Detroit Onde eu nunca deveria ter saído, velho Eu quero que vocês voltem pra cidade aí e me deixem em paz, irmão Deixa eu viver minha vida, velho Você é bandidão, você é bandidão Larga essa vida тебя, porque ela tá maior Lá, amor de Deus O que eu quiser Pelo amor de Deus Amor de Deus E際 E際 Ou E際 D6 E際 Aqui Puta merda, mano Os caras não param de dropar aluno, não, velho É tipo um respawn isso aí, velho Tá parecendo quando enfrenta o boss que fica dropando bicho, mano Pelo amor de Deus, mano Pô, tanto que esse aluno cor, bicho O que é que eu acho que é? Não sou chá, sim, não sou chá, sim, não sou chá, sim Sou chá, sim, não sou chá, sim Se a gente vai só um chá, sim Se eu crecer, eu não me encomo, que parei com o trabalho Só chá, sim É americano, gul, americano, gul Só chá, sim Só chá, sim Mano, eu acho que eu vou botar no ponto no arrede da camarada, mano ali Delocou mais dois, mano Só chá, sim Só chá, sim Só chá, sim Só chá, sim Mentira, que eu já tinha chamado a pôr e o outro, tá aí, tá mentiroso Só chá, sim Desculpa, mas duas desculpa Se eu não me encomo, que eu sou rotei Que eu já tinha chamado a pôr e o outro, tá aí Um desculpa, não existe Minha reta o segundo, tá aí Não vai ser tão chá, sim Não vai ser criado pelo mundo, mas não vai ser o fim Cá, sim Não vai ser tão pequeno, então vai ser���ado Não vai ser mais diferente Não vai ser capaz Eu acho que eu não tenho ideia, acho que eu não tava com a cristal, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CANAL COMO 돼? Você é bandido, vambora pra onde? Você vai ser preso, eu vambora? Você não quer ser policial por muito tempo, né? Quero sim. Caraca, eu ia falando merda, perda. Dei fuga. Ah não, você tá aqui dentro. Deu nada, o Elio. É, tô aqui. Pra trás, pra trás, Elio. Pra trás. Quero pegar na rede. A pia tá cheia de novo. O pareço, o pareço, que é puro e griquinho. Pera, tem quantos aqui dentro do carro? Só eu e tu? Só tem eu, véi. Só eu e você. Pô, mano, papo reto. Mete o pé aí, mano. Fala que eu te ameacei, que eu te estressei. E aí precisa sair fora, véi. Deixa só eu e o Elio, mano. Mano, você nunca vai me estressar, véi. Todo respeito aí, né? Todo respeito caralho, policial. Você é policial, você não pode ter respeito por mim não, véi. Não tem por você. A gente tem que querer que o outro se foda. É. Não quero que vocês foda, não. Não desejo mal pra ninguém, não. Humilde. Nossa, então eu acho que vou me fuder, hein, mano. Humilde, mano. Acho que vou me fuder aqui, véi. Vai nada. Eu achei que isso aqui vai dar merda. Ô, posso te falar um bagulho? Claro, mano. Você mandou eu falar. Aham. Você tá ligado? Quem sou eu? Não tem nem ideia, mano. Quebrada de fortal da farofa. A gente tá tomando tiro? Tamo, não. Você tá quebrada de fortal da farofa? Sim, sou eu, sou eu. Não sei nem o que você tá falando, mano. Que papo é esse? Não, farofa lá na praça que teve. Puta. Puta. Caralho, tamo bem? Tamo bem? Você tá bem? Mano, olha esse carro, mano. Caralho, o carro tá parecendo... Mano, que porra é essa, véi? Moleque, eu vou ser muito preso, mano. Mano, você vai tomar pena o máximo. Papo reto. Eu vou tentar fogar pé. Isso aqui vai dar muita merda. Não, não tenta não. Vai dar merda, vai dar merda. Ah, puta que... Entrei aqui no carro. Puta, aqui, passou bom. Moleque. Meu Deus, mano. Você é horrível no P1. Mano, esse carro já tá estragado. Você tá achando que é eu que sou ruim no P1? Tem uma lixeira dentro do motor do carro. Nem motor do carro tem, nem... Vamos pensar, cadê você dentro do carro? O seu carro tá pra lá de fora, amigão. Tudo respeito. Desce do carro. Deixa eu dar a fuga com você, Paulo. Acho que eu sou melhor que você. Não, você tá falando sério ou tá zoando? Tô falando sério. Você vai dar... Você vai seguir na moral? Vou. Achou que ia descer, né? Não, não tô confiando em você mais, não. Não, sou amigo, sou amigo. O seu aqui já tá fodido, véi. Caralho, agora foi, véi. Ai, meu Deus do céu. Mano, você tem que tá ligado, que eu sei que você tá ligado no que eu tô fundando, viu? Olha, ó, desceu. Caralho. Opa. Encontrou. Amassou. Costa. Encontra. Ai. Que isso, oficial? Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Meu amigo, velho. Esse cara é muito bom, mano. Tchau. 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 Meu Deus, meu Deus, sai do meu pé, policial. Você é muito chato. Tchau. 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 Nossa, aqui foi sem saída Atropela ele também, americano Caralho, os americanos estão fazendo a boa Mano, tem que ter muita paciência para afogar pé Meu Deus do céu